Olá, meu nome é Gisele Mara Hadley, sou dicente de graduação do curso de artes plásticas da Universidade Federal da Bahia e estou apresentando o artigo Pinceladas Iniciais de Francisco Rebolo, um relato de Ana Martinucha. Francisco Rebolo Gonzales nasceu em 1902 em São Paulo e era filho de imigrantes espanhóis. Com o nome artístico de Rebolo, ficou mais conhecido por ter pertencido ao Grupo Santa Helena nas décadas de 1930-1940, na capital paulista, e faleceu em 1980, deixando uma vasta obra reconhecida no Brasil e no exterior. Em 1915, Rebolo entrou em contato com o ofício de pintor decorador, inicialmente como aprendiz, e após estudar na Escola Profissional Masculina do Brás, de 1915 a 1917, passou a trabalhar de forma independente na profissão. Esta fotografia pertence à Ana Martinucha, filha de Juan Martín Antequera, chamado João Pintor, que trabalhou juntamente com o Rebolo na decoração de casas. A fotografia mostra a decoração externa de uma residência e o mesmo tipo de decoração era feito na parte interna. Foi realizada uma entrevista aberta com a dona Ana há alguns anos, no qual ela conta sobre a amizade do pai dela, João Pintor, com Francisco Rebolo. Ela diz, eles se conheceram numa rua que sai da Praça da Sé, não sei se era à direita ou era outra, que naquele tempo se juntavam os pintores. Tinha serviço, então era lá que se ia procurar pintores naquele tempo. Aí lá que ele conheceu o Rebolo, conheceu outros também. Aí com o Rebolo, ele fez muita parceria, iam trabalhar na casa dos grandes. E foram trabalhar juntos várias vezes na mesma casa. João e Rebolo conheceram-se por volta de 1927, quando Rebolo havia montado seu escritório de decoração na rua São Bento. Segundo Ana Martinho Ucha, o contato entre eles perdurou até pelo menos 1934, quando nasceu seu irmão mais velho. A obra, nessa época, nesse período de amizade entre eles, Rebolo pintava para os colegas e, segundo o relato da dona Ana, essa é uma das telas que possui maior valor para ela, porque foi solicitada pelo seu pai, João, a ele. O João havia pedido que ele pintasse uma tela que retratasse o dia em que ele conheceu Carmen Pelegrina, a mãe de dona Ana. Carmen Pelegrina chegou criança também da Espanha, com seus pais, no Porto de Santos, e de lá partiram para o interior de São Paulo para trabalhar nos cafezais. Já havia pessoas da família nessa fazenda e lá também trabalhava João. João relatou a Rebolo que estava voltando do cafezal para a fazenda, quando viu a senhora Carmen a beira do rio, junto com uma prima, lavando roupa, no dia seguinte à sua chegada. Foi a primeira vez que se viram e, a partir dali, então, se seguiu namoro e, posteriormente, casamento. Ele contou a história e foi falando dos detalhes para Rebolo e disse, quando Rebolo lhe deu essa tela, ah, é exatamente isso, o caminho, a estrada, a ponte e a roda d'água. Segundo Ana Martim, o pai contava também outras histórias de como eles, no intervalo das pinturas de decoração, principalmente na hora do almoço, usavam diversos suportes ou as tintas que estavam ali disponíveis e que, na época, eram importadas, para pintar durante o almoço e que, nesse momento, Rebolo desenvolveu e passou a pintar para seus colegas. Essas são outras telas que estão em posse da senhora Ana Martim e que, segundo ela, também são de autoria de Francisco Rebolo. Acima, nós vemos uma mulher, também um caminho com os mesmos tons terrosos, esverdeados, reconhecidos na pintura inicial de Rebolo. Abaixo, uma imagem mais rural, também com uma pessoa, as porteiras, os mesmos tons podem ser observados, são pinturas a óleo sobre tela, de 53 por 33 centímetros, e essas duas também, óleo sobre tela, 38 por 28 centímetros, que mostram também paisagens mais rurais e que, segundo Dona Ana, o pai havia recebido de Rebolo, na época em que trabalhavam juntos e eram colegas. Segundo Asgenberg, a delicada poesia, referência de Mário de Andrade sobre Rebolo, está especialmente presente na ambientação, em que elementos da natureza, árvores, céus, águas, articulam-se com a estrada de terra marcada pelo homem e suas casas diminutas com porteiras. Essa tendência é perceptível já no início da carreira de Rebolo, como pintor decorador, colorindo paredes e decorando-as com flores e pássaros. Em suas representações, prevalecem as excursões ao ar livre, as paisagens humildes, despojadas e os arrabaldes. O artista usa constantemente a arquitetura modesta do campo e do subúrbo e nela insere o próprio homem. O que está descrito aqui é o que se pode realmente observar nessas telas que, segundo o pai de Dona Ana, ele havia, então, recebido de Rebolo. Dona Ana, ela tentou fazer uma tentativa de reconhecimento, procurando a filha de Rebolo. Entretanto, os quadros não foram reconhecidos. A pintura de lazer, no início da carreira do artista, nas horas vagas, certamente sem a perspectiva concreta do desenvolvimento de uma carreira artística, careceu do registro de identificação da autoria. Dessa forma, conclui-se que a história cultural do Brasil conta com a participação importante de imigrantes e os seus filhos que construíram referências estéticas no novo país. E o Grupo Santa Helena foi um exemplo desse processo. Mas Francisco Rebolo, como integrante do grupo, a historiografia registra a origem e profissão. Entretanto, não registra detalhes dos momentos iniciais que levaram ao desenvolvimento da carreira de pintura artística e do gosto pela paisagem, que ele manteve até o final de sua vida. O que é reconhecido em entrevistas que ele deu, que a predileção dele sempre foi a paisagem. Sem um registro ou reconhecimento oficial das telas apresentadas, a comprovação do que foi relatado inexiste. Resta para a historiografia a palavra dita, que foi registrada nesse artigo, antes que essa também se perca. Meus agradecimentos especiais à senhora Ana Martinhocha, que disponibilizou o seu tempo e as fotografias das telas. Obrigada. Obrigada.